Qual o significado do Natal na vida cristã? Meus irmãos, minhas irmãs, o Natal é de certa maneira a festa originária do cristianismo. Nela celebramos o início da vida humana de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que o ponto alto e o centro da vida cristã é a Páscoa, a festa da ressurreição. Porém, o Natal nos ajuda a sentir presença de Jesus mais de perto, diríamos em carne e osso. A celebração do nascimento de qualquer pessoa é sempre ocasião de experiências densas e fortes, que não é possível esquecer pelo resto da vida. Ao reviver o nascimento de Jesus, a comunidade cristã, mesmo entre dificuldades e desafios, sente novamente a alegria e a força originárias da mensagem da salvação. Nesta festa que envolve todos, inclusive aqueles que não se reconhecem cristãos, a comunidade recebe o dom da esperança, renovada pelo sorriso de uma criança. E este dom é para toda a humanidade. Qual é o significado do presépio na história religiosa do Brasil? A história religiosa do Brasil é profundamente marcada pelas características peculiares do processo de colonização desta região das Américas. O Brasil recebeu e recebe ao longo de mais de cinco séculos, pessoas e culturas de todos os continentes. Cada grupo trouxe suas tradições e sua fé. As sementes do cristianismo vieram junto com os europeus. Inicialmente foram os portugueses e os espanhóis, mas logo recebemos franceses e holandeses. Mais tarde, com os processos migratórios, chegaram italianos, alemães, poloneses. Cada comunidade, cada grupo carregou suas formas de celebrar a fé e seus símbolos. Sem dúvida, o presépio, com sua capacidade de renovar a esperança, foi um dos componentes mais significativos desta herança plural. Neste sentido, podemos ver na história do presépio no Brasil uma imagem da história da vivência cristã e de suas formas peculiares no país. Se inicialmente os presépios brasileiros reproduziam os modelos dos países de origem de seus autores, isto é, os modelos desenvolvidos nas tradições seculares da arte sacra europeia, aos poucos foi se moldando seu rosto autenticamente brasileiro. O índio, o negro, o caboclo, a fauna, a flora, costumes e cenas comuns da vida diária se integraram ao cenário do presépio, à nossa própria tradição. Originariamente, o presépio foi um instrumento privilegiado de evangelização. Os missionários usavam para tornar mais palpável e concreta a mensagem da encarnação. Podemos dizer que os conteúdos da fé se encarnaram na cultura brasileira também graças à tradição do presépio. Hoje, em tempos em que o Natal corre o perigo de ser transformado em um evento comercial, a tradição do presépio mantém vivos os valores da origem, genuinamente religiosa, desta grande festa. Por isso, a vinda à Goiânia do belíssimo presépio do maestro Francesco Artese, que foi admirado por milhões de pessoas no Vaticano em 2012, é um grande evento de evangelização. Com este gesto, queremos fortalecer e valorizar o empenho de tantas comunidades e famílias em fazer seu próprio presépio. Com certeza, o presépio do Vaticano nos proporcionará intensas emoções, mas ainda mais, aquecem nosso coração os pequenos presépios domésticos que transformam cada lar no lugar em que o menino Jesus se faz presente para renovar a esperança na vida que renasce. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz Natal! Feliz Natal!